Próxima palestra agora também é de um parceiro nosso já, desde a edição de São Paulo ano passado, teve também com a gente em Fortaleza, a Inoex, que é uma exchange, mas também tem outros serviços também. E eu vou convidar então o seu diretor jurídico a tomar conta do palco aqui agora, para fazer a próxima palestra. Watson, contigo agora. Boa noite. Boa tarde, na verdade. Tudo bem, pessoal? Vamos falar um pouquinho, sair um pouquinho da tecnologia e falar um pouquinho mais sobre as questões legais que envolvem as criptomoedas e as exchanges. Eu, como o Vladimir me anunciou, eu me chamo Watson, sou diretor jurídico da Inoex, a empresa para a qual eu represento aqui neste momento. E que eu não posso deixar de iniciar a minha fala sobre alguns aspectos legais das exchanges sem falar um pouquinho do que é a Inoex. Eu vi num grupo aí da Bitconf alguém falando assim, quem é essa Inoex aí que ninguém sabe, mas sempre está aí participando. Essa pessoa está um pouquinho desinformada, mas eu preciso apresentar para vocês. A Inoex é uma exchange que possibilita que você compre e venda criptomoedas. Mas nós apresentamos alguns diferenciais dentro da nossa plataforma. Um dos diferenciais é um cartão onde a gente consegue entregar ao nosso cliente uma liquidez mais rápida. Quando se compra e, na verdade, quando se vende o Bitcoin dentro da plataforma, a gente consegue ter a liquidez, a gente consegue te entregar reais dentro do nosso cartão em um prazo de 30 a 2 horas depois que a compra foi realizada. Mas o que também tem de mais inovador dentro da nossa plataforma é o MetaTrader 5. Eu imagino que algumas pessoas aqui o conheçam. Por quê? Porque o MetaTrader 5 é uma plataforma de trader muito, muito utilizada nos brokers das grandes corretoras hoje no país e no mundo. É uma plataforma utilizada mundialmente para a realização de trader. Mas dentro do mercado financeiro tradicional, o MetaTrader é utilizado para fazer operações de mini índice, commodities e até negociações voltadas a moedas. Mas a nossa grande inovação é que a gente pegou essa plataforma, que é mundialmente conhecida dentro do mercado financeiro e trouxemos ela para dentro da InoEx, só que com um grande diferencial. Dentro dela se opera exclusivamente criptomoedas. Nós somos a única exchange no mundo hoje que possui a plataforma do MetaTrader 5 exclusivamente em criptomoedas. Onde nós temos lá listado mais de 90 moedas e você pode operar em pares, tendo aí toda a confiabilidade, toda a segurança que a plataforma do MetaTrader traz junto com ela. Hoje a gente tem percebido que muitos dos traders do mercado financeiro tradicional estão migrando para o mercado de criptomoedas. E eles estão migrando já conhecendo uma plataforma que já faz essas operações dentro do mercado tradicional, porém trabalhando exclusivamente com criptomoedas. Como eu havia dito, essa é uma plataforma da InoEx, uma exchange que está aí no mercado, que foi lançada inclusive aqui na Bitconf, em São Paulo no ano passado. Aqui em São Paulo no ano passado, nós fizemos o lançamento da InoEx. Em Fortaleza, nós fizemos o, na Bitconf de Fortaleza, nós fizemos o lançamento do MetaTrader lá. E por ser o diretor jurídico de uma plataforma, nós entendemos um risco que todas as exchanges hoje no mercado estão sujeitas. Por quê? Porque nós temos visto constantemente que os bancos, que é uma entidade essencial para o funcionamento de uma exchange, a gente tem visto que os bancos estão aí fazendo o encerramento unilateral das contas dessas exchanges. E agora mais recente, a gente tem visto mais uma aberração, que são os bancos fazendo o encerramento de contas de pessoas físicas que estão operando grandes volumes com essas exchanges. O que está acontecendo nesse mercado? Por que que os bancos estão fazendo isso? Eu trouxe aqui um case, que foi um case que abriu as portas para essa discussão. Que é o case do mercado Bitcoin contra o Banco Itaú. Foi onde surgiu toda essa discussão, onde agora os bancos começaram a abrir os olhos para as exchanges e começaram a adotar esse tipo de conduta. Mas nessa palestra aqui eu não quero focar no que o mercado Bitcoin trouxe como argumentação para discutir o caso. Mas eu quero trazer aqui para vocês, quais são as argumentações que os bancos estão trazendo para fazer esse cancelamento, esse encerramento dessas contas. Qual tem sido o posicionamento do judiciário em relação a isso? Qual foi a decisão que o STJ adotou em relação a essa situação? E também trazer para vocês a repercussão dentro do direito concorrencial que está sendo discutido. Porque essa mesma situação está sendo discutida dentro do CAD também. Então, o que a gente tem visto e o que a gente tem percebido hoje, que os bancos estão utilizando como argumentos, estão utilizando como motivos para encerrar as contas das exchanges. Primeira coisa, desinteresse comercial. O que me traz algum espanto. Por quê? Porque hoje as plataformas, elas giram muito dentro dos bancos. Elas consomem muitos serviços dentro dos bancos. Eu que sou um correntista simples, que giro pouco, o banco me tem ainda como correntista. Uma exchange que tem lá dezenas de transações diárias, muitas vezes, centenas na verdade, às vezes de transações diárias. Será que esse não é um potencial cliente para os bancos? Por que os bancos hoje têm grandes empresas, querem grandes empresas na sua carteira de clientes? Porque movimentam milhões e por que não as exchanges? Tem alguma coisa errada que não está certa nessa argumentação, não é verdade? Essa argumentação, para mim, é muito falho. É uma argumentação muito frágil. Então, quando o banco alega esse desinteresse comercial, o que ele faz? Ele comunica a exchange, dizendo que em 30 dias a conta dela será encerrada, por não ter mais interesse de mantê-la como cliente. E dentro desses 30 dias, a empresa precisa retirar os seus recursos daquela conta no banco. E isso gera um transtorno imenso. Porque, como nós vamos ver à frente, os bancos são uma entidade essencial para o funcionamento das próprias exchanges. Se não existissem os bancos, como que a compra do Bitcoin seria materializada? Como que a plataforma iria receber o recurso relacionado àquela compra? E como o cliente iria receber os valores relacionados à venda da sua criptomoeda? Mas isso é uma previsão legal. Há essa previsão contratual de que, havendo desinteresse, a conta poderá ser cancelada, desde que cumpra um requisito que está previsto numa resolução, resolução 2025 do Conselho Monetário Nacional, essa resolução diz que o cliente precisa ser informado no prazo de 30 dias. Precisa ter essa comunicação prévia. O mercado Bitcoin, quando teve a sua conta encerrada, ele entrou com uma ação no judiciário, fez um pedido liminar, e esse pedido liminar foi negado de pronto. E eles trouxeram a argumentação de que a prática exercida pelo banco era uma prática abusiva, e aquele ato era um ato ilícito. Utilizaram o Código de Defesa do Consumidor para tentar trazer uma violação aos princípios fundamentais que protegem o consumidor. Também uma violação, o artigo 187 do Código Civil, e a ausência de probidade e boa-fé. Para mim, foi um equívoco tentar utilizar o Código de Defesa do Consumidor para combater a atitude do banco. Porque uma exchange não é um consumidor final. Então, ela não pode ser equiparada a um consumidor. Ela não pode ser, então, abraçada pelo Código de Defesa do Consumidor. Essa argumentação caiu por terra, tanto no recurso de segundo grau, quanto no julgamento no STJ. Esse processo foi julgado em segunda instância. O mercado Bitcoin perdeu o processo, e esse processo subiu para o STJ. No julgamento do STJ, eu quero trazer para vocês o que tem para mim de mais importante nesse julgamento, que são as argumentações que constam do voto da ministra Nancy Andrigue. Porque o voto dela foi o único voto dissidente, e foi o voto vencido no julgamento. E eu quero destacar para vocês aqui cinco pontos. Primeira coisa, não houve o pré-questionamento relacionado ao aspecto concorrencial. Esse ponto relacionado ao aspecto concorrencial, ele só foi levantado em sustentação oral no julgamento do processo. Ele precisaria ter sido levantado lá atrás, já na contestação. E não foi. Que, para mim, seria um dos argumentos mais fortes que a exigência teria para combater a atitude do banco. Mas isso não foi levantado. Foi levantado posteriormente lá, já no STJ. Então, esse ponto não foi discutido pelos ministros. A ministra Nancy Andrigue, ela fez uma diferenciação muito importante no voto dela. Para descartar a questão da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ela disse que o serviço prestado pelos bancos, as exchanges, não é um serviço de natureza consumerista. As exchanges não é um consumidor do banco. Os bancos para as exchanges são uma fornecedora de um insumo para o funcionamento da exchange. Então, a exchange, ela consome do banco um insumo necessário ao seu funcionamento. Então, essa distinção ficou bastante clara dentro do processo. Também foi levantada essa questão por outros ministros. Então, a ministra, no julgamento dela, também, ela caiu por terra, jogou por terra a questão da aplicação do Código de Defesa do Consumidor. E trouxe também uma teoria muito, 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 muito importante que também deveria ter sido levantada desde o início do processo. Que é a teoria da infraestrutura essencial. Hoje, qual é a infraestrutura essencial para o funcionamento de uma exchange para que ela possa oferecer plenamente o seu serviço? É os bancos, não é verdade? Então, a estrutura bancária é uma infraestrutura essencial para o funcionamento da plataforma. E o banco, sim, por ela, a ministra, por entender que o banco, ele fornece uma estrutura essencial ao funcionamento da exchange e ela ter cancelado as contas, isso ficou muito bem caracterizado o cometimento de uma prática abusiva. Eu fico muito triste por esse tecido, o primeiro caso julgado no STJ sobre esse assunto. Porque foi um caso que chegou ao STJ totalmente desestruturado, chegou ao STJ totalmente frágil, as exchanges perderam no STJ. Outras entidades tentaram entrar nesse processo como amigos curi, mas os ministros negaram essa tentativa. E, de alguma forma, esse caso virou precedente no tribunal. E um precedente negativo a nós, exchanges. Mas tem um outro viés que está sendo discutido, que é o aspecto concorrencial. Algumas entidades entraram com uma ação junto ao CAD demonstrando que os bancos, com a atitude de encerrar as contas dessas plataformas, elas estão buscando fazer uma reserva de mercado. porque os bancos estão entendendo que as plataformas trazem risco ao negócio delas. Eu acho que o caso dos bancos e das plataformas é um caso muito semelhante ao Uber e os táxis. ao invés dos taxistas tentarem melhorar o seu serviço para alcançar o nível do serviço prestado pelo Uber, eles preferiram lutar contra. E os bancos, ao invés de buscarem novas formas de tocar o seu negócio, de fazer o seu negócio, eles estão buscando impedir que essas plataformas atuem no mercado. Então, eles estão buscando fazer uma reserva de mercado para impedir que as exchanges atuem no mercado de criptomoedas e, de alguma forma, isso interfira na obtenção dos lucros dos próprios bancos. Mas quando essa ação chegou no CAD, os bancos mudaram um pouquinho a história. Os bancos vieram com uma outra conversa. Então, quais foram os pontos levantados pelos bancos nas suas respostas ao CAD? Primeiro, obrigação de combater a lavagem de dinheiro e o terrorismo. Gente, tem formas muito mais fáceis e simples de lavar dinheiro do que usar criptomoedas e usar as exchanges. Tem formas mais simples. Hoje, todo o recurso de criptomoedas que passa dentro de uma exchange, ela passa por quem, primeiramente? Pelos bancos. Então, os bancos, a medida de compliance dos próprios bancos, dificultam a prática do crime de lavagem de dinheiro. Porque se eu quero, vamos lá, comprar aí 50 bitcoins, eu não vou chegar na porta de uma exchange carregando uma malinha de dinheiro e falar assim, ó, pum, toma aqui, eu quero tudo em bitcoin. Nenhum grande empresário, dono aí de uma grande plataforma vai permitir que isso aconteça, não é verdade? Então, para que haja a aquisição de um grande número de criptomoedas, esses recursos precisam ser transacionados via sistema bancário. Não tem uma outra forma. E o próprio banco já tem as suas formas de combater a lavagem de dinheiro. O COAF, por exemplo, está aí para isso. Hoje, qualquer movimentação acima de 50 mil reais já acende uma luzinha vermelha lá nos bancos e os bancos já começam a monitorar. Se essas movimentações são muito frequentes, o próprio banco já comunica o COAF. O COAF já faz lá um relatório de inteligência financeira. E se o COAF entender que há movimentações suspeitas, esse processo segue para o Ministério Público Federal e para a Polícia Federal poder investigar. A ausência de KINAI. KINAI é um código utilizado para definir o objeto social de uma empresa. Isso é uma questão meramente administrativa, muito simples de ser resolvida. Depende apenas da boa vontade do poder público de que isso aconteça. Incompatibilidade entre a movimentação financeira e a atividade econômica. Não vejo nenhum tipo de incompatibilidade, porque as exchanges prestam um tipo de serviço, serviço esse que de alguma forma é remunerado, mas a boa parte do valor movimentado não é da plataforma, são dos seus usuários. A plataforma fica com uma pequena parcela disso tudo. falta de comprovação de origem ou de destino dos recursos. Isso é uma balela para mim, porque quando eu faço uma transferência para uma plataforma, o banco sabe de onde veio o meu dinheiro. Por quê? Porque eu recebi salário de alguma empresa. Então, o banco consegue fazer toda essa linha, toda essa trajetória do recurso. A ausência de regulação. Isso efetivamente ocorre. No Brasil, a questão da regulação, inclusive esse vai ser o tema da minha palestra amanhã, é muito principiológico ainda, está muito no princípio. A gente não tem uma regulação específica que trate sobre a questão das criptomoedas. Tem um projeto de lei que está aí parado no Congresso. Já houve um relatório, um relatório esdrúxulo sobre o tema, que, pela coerência de alguns outros deputados, esse relatório sofreu uma série de emendas que ainda deu uma melhorada, porque esse relatório simplesmente criminalizava qualquer empresa ou pessoa física que movimentasse qualquer tipo de recurso em criptomoedas. Você acha que isso é um avanço ou é um retrocesso? É um retrocesso imenso. E nessa área de regulação, a gente tem alguns posicionamentos. CVM tem se posicionado, o Banco Central, em 2017, também se posicionou um pouco sobre as criptomoedas. A Receita Federal tem feito isso constantemente, se pronunciado. No final do ano passado, teve uma consulta pública para tentar trazer uma norma para regular um pouquinho a atuação das exchanges. E desconhecimento do ramo de atividade das exchanges. Mas se os bancários não conhecem as atividades das exchanges, eles estão sendo convidados a participarem aqui da Bitconf, porque aí eles vão realmente conhecer. Então, hoje o Brasil, ele vive, as exchanges vivem esse cenário, vivem com essa preocupação, se hoje ou amanhã ou depois vão receber uma notificação dos bancos para terem que movimentar os seus recursos para uma outra entidade financeira, porque o banco não tem mais interesse em tê-lo mais como cliente. No judiciário, já há um posicionamento, o STJ já se posicionou a favor dos bancos, mas ainda há um julgamento ainda no CAD. Esse julgamento no CAD, eu tive recentemente com o Alexandre, que é o superintendente-geral do CAD, e ele me passou uma informação que ele tem até mais ou menos o dia 23 desse mês para se posicionar e decidir sobre essa situação. Então, a gente espera que aí até o final do mês o CAD se posicione e os bancos sejam obrigados a mudar de postura em relação às exchanges. Mas não adianta eu vir aqui e trazer só um problema. A gente também tem que estudar soluções em relação a isso. Nós temos hoje aí diversos bancos digitais que estão de portas abertas a receber as exchanges. São bancos que estão iniciando a sua carreira no sistema financeiro, estão clamando por clientes, e eu imagino que esses bancos estão muito mais abertos e compreendem muito mais o potencial dessa tecnologia de criptomoedas e vai poder prestar um serviço tão bom quanto os bancos tradicionais têm prestado a essas plataformas. Gente, muito obrigado pelo tempo de vocês. Nossa palestra aqui começando às 18 horas. Vocês já estão cansados de ouvir, mas eu agradeço a oportunidade que a Bitconf tem dado para que a Inoex esteja aqui presente, mostrando o seu trabalho, e que a gente também esteja aqui subindo aos palcos da Bitconf para compartilhar com vocês um pouquinho do conhecimento daquilo que a gente tem aprendido no nosso dia a dia como uma plataforma de criptomoedas. Muito obrigado. Boa noite. Bom descanso para vocês. Obrigado. 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 Obrigado.